Battlegrounds sem mais atualizações semanais, EA fechando a Visceral Games, Parlamento do Reino Unido questionando sobre o recurso de lootboxes e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Acabou a espera pelo humor negro, pois South Park, a fenda que a bunda força, lançou. E ganhou não apenas um, mas dois trailers de lançamento. Com muitas piadas ácidas, críticas, referências, cheiradores de xixi de gato e muita, muita, mas muita zoeira fazendo jus ao South Park que todos nós conhecemos e amamos. E melhor de tudo, a dublagem em português é a mesma que a da animação. Já dizia Cartman, com grandes poderes, vem lindas garotas e dinheiro. Sonic Mania fez um boom no nome da SEGA por seu sucesso e óbvio que a produtora não poderia deixar a onda passar em branco. A SEGA lançou sua loja oficial online com o produto Sonic, Golden Axe, The Revenge of Shinobi e muitas coisinhas inspiradas dos consoles Genesis e do saudosíssimo Mega Drive. Incluindo sabonetes que emitam fitas e o controle do Mega Drive. É mole? E sabe qual é a melhor parte? Ele entrega no Brasil. Hora de dizer tchau tchau para o seu dinheiro e encomendar esses sabonetes hiperrealistas. Já está preparando suas armas para lotar pela liberdade? Se preparem então que a Bethesda e a Machine Games revelaram o trailer de lançamento de Wolfenstein 2 The New Colossus. O vídeo trata sobre a motivação dos protagonistas sobre o combate contra a opressão nazista na América, com direito a muitas armas, sangue, massacres e mutilações de nazistas. E teremos até a presença de alguém bem conhecido na história. Não, 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 não! Acho que já deu para sacar quem é, né? Para os players de jogos vorazes versão game, trago notícias não tão boas. A Bluehole anunciou que PlayerUnknown's Battlegrounds terá suas atualizações semanais suspensas até o final do ano, com o intuito de fazer a equipe se concentrar na versão final do game e lançá-la até o final de 2017 para o PC e para o Xbox One. Então já sabe, o patch dessa semana provavelmente será a última atualização até antes de sair o acesso antecipado do Steam. Será que lança mesmo ou vão deixar para 31 de dezembro e falar que ainda é 2017? Fica aí o questionamento para saber se esse jogo sai ou não. Lozeiros de plantão fiquem sabendo que o novo campeão irá surgir em breve. Segundo uma nota de desenvolvimento da Rito Gomes, será um mago de dano massivo, que é uma coisa que não é recebida já faz um tempinho no Lozinho. E o personagem também contará com inspirações muito mais leves e divertidas que os últimos lançamentos. Além dessas dicas, o campeão terá habilidades inéditas no jogo, além de muito brilho. Seria um personagem nos moldes de uma garota mágica ou um bichinho furry tudo bonitinho? Façam suas apostas que em breve teremos mais um herói em Liga das Legendas. Ontem foi um dia um tanto chocante para muitos players, já que a Electronic Arts fechou a Visceral Games, estúdio responsável por games como Dead Space e Battlefield Hardline, além de um novo Star Wars sem título. Pelo comunicado, foi uma questão de acompanhar mudanças do mercado de jogos, e pela mudança, o novo título será totalmente reformulado para um novo estilo por membros da EA Worldwide e da EA Vancouver. O novo Star Wars tinha previsão para lançar em 2019, mas com essa mudança, fica difícil dizer se assim permanecerá. Rest in Peace Visceral Games. Suas memórias de games de terror e daquele Battlefield ficarão conosco para sempre. Vocês já se depararam com aquelas jogadas ridículas de injustas, como você ficar com alguém de level muito diferente do seu? Pois bem, fiquem sabendo que a Activision registrou uma patente a qual coloca de propósito players que jamais compraram itens contra os que já compraram e obviamente são mais fortes, em um incentivo para comprarem melhorias e gerar microtransações dentro do game. Esse sistema ridículo foi requisitado em 2015 e foi aceito ontem, porém a empresa afirma que nenhuma dessas tecnologias foram utilizadas em Destiny 2 ou qualquer outro jogo anterior. Se preparem para o caos em jogos da Activision, meus caros, porque essa empresa não está com um pouquinho de vergonha na cara nem para balancear o próprio jogo. É, microtransações parece que não tem fim e esse pesadelo vai continuar. Parabéns. Palmas para você, Activision. Ainda falando sobre microtransações dentro de jogos pagos, Daniel Zechner, do Partido Trabalhista do Reino Unido, enviou questionamentos ao governo sobre o uso recorrente de recursos como caixas de loot em jogos eletrônicos. Caso não tenha percebido, essa prática é algo que pode estar expondo um público muito jovem a situações que remetem a muitos jogos de azar mais convencionais em cassinos. O questionamento seria sobre os tipos de prevenções a serem tomadas aos adultos vulneráveis e crianças de jogatinas ilegais, jogatinas dentro de games e caixas de loot dentro dos jogos. Então, né, se chegou ao ponto de ser pauta de discussão do governo do Reino Unido a ser volta sobre essas coisas de loot box, à toa é que não devem ser, né? Essa palhaçada gamer já está passando do limite e talvez seja a hora desses desenvolvedores criarem um pouquinho de vergonha na cara de ficar metendo loot box em jogo pago. Enfim, meu povo, essas foram as notícias de hoje. Espero que tenham gostado deste vídeo e se você gostou, deixa aquele like para apoiar a Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, é só checar o link na descrição do vídeo. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho